Minha fala aqui não vai ser nada ideológico. A minha fala é uma fala científica, é uma fala para mostrar alguns dados médicos e algumas pesquisas científicas mundo afora. A Organização Mundial de Saúde mostrou que no Brasil nós tivemos uma queda do número de consumidores de cigarro de 71,8% de 1989 até 2020. Quando o Ministério da Saúde vai entrevistar as pessoas que deixaram de fumar, a grande maioria deixou de fumar porque houve proibição do fumo no Brasil. Era o cara que dirigia ônibus, sargento Farrou, saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, sete horas de viagem, e que nesse trecho ele fumava dez, quinze cigarros. E que agora ele não pode mais fumar. Para não perder o emprego, ele deixou de fumar. É o cidadão que trabalhava no 35º andar do prédio e tinha que descer dez, quinze vezes por dia no horário de expediente para fumar, e o patrão não permite mais. A grande maioria, cerca de 80%, deixou porque houve regras proibindo cigarro em ambientes fechados, no ônibus, na prefeitura, na câmara, no ônibus, no metrô, no trem, no avião. Então, essa proibição foi que fez com que, na grande maioria das vezes, a pessoa deixasse de fumar. Aí vem um órgão da ONU chamado United Nations Office on Drugs and Crime, que é o órgão da ONU que trabalha com drogas e crime, e fez uma publicação em Viena, em 27 de junho de 2022, dizendo que onde houve legalização, onde houve descriminalização, há aumento do número de consumidores de drogas, especialmente maconha. E aí vem a Universidade de Nova York, publica, no JAMA, um periódico internacional extremamente importante, falando o seguinte, que quando você legaliza, quando você descriminaliza, você aumenta 24,77% o número de consumidores de maconha entre jovens, entre adolescentes, e entre adultos, 36,66%, porque facilita, encontra mais fácil, não tem penalização, ninguém vai brigar, não vai ser preso, etc. Aí vem o Elo País e faz uma divulgação, uma publicação, mostrando o seguinte, que a legalização intensifica a violência entre traficantes, e o Estado do Colorado disse o seguinte, que aumentou o número de presos depois da legalização por drogas, porque o cara não está sendo preso mais agora por portar ou por traficar, mas ele está sendo preso porque ele teve que furtar uma televisão, furtar um celular, cometer um homicídio para poder manter o seu vício. E aí, o New England Journal of Medicine, que é um periódico inglês extremamente importante, fala o seguinte, a maconha, 16% das pessoas que fumam maconha tem dependência, e ela causa alterações cerebrais, ela destrói neurônios das pessoas, ela é a porta de entrada para a maioria das outras drogas, ela causa transtornos mentais, e nós sabemos disso, esquizofrenia, Alzheimer, e maior frequência para quem é usuário de maconha, causa milhares de acidentes, ou milhões, talvez mundo afora, acidente de carro, de bicicleta, de moto, porque o cidadão estava sob efeito da maconha, e a maconha causa câncer, câncer de esôfago, de traqueia, de pulmão, até de bexiga, como o cigarro também causa. Estou passando para os senhores dados técnicos científicos. E aí vem a maior pesquisa sobre drogas do planeta Terra, que é da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e da Universidade de MacDill, no Canadá. avaliaram durante cerca de 20 anos, 23 mil jovens em vários países que começaram a utilizar maconha. E chegaram à conclusão que o seguinte, vários dados conclusivos péssimos. Primeiro deles, 37% a mais de depressão em quem usa maconha, quando comparado com um grupo que não usa. E assustem os senhores, prestem atenção nesse dado, 246% mais de tentativa de suicídio em usuários de maconha para aqueles não usuários. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é que artigos científicos de várias universidades famosas do mundo inteiro, da própria Organização Mundial de Saúde, da ONU, falando que onde há descriminalização, despenalização e legalização de drogas, há aumento importantíssimo do número de consumidores. E, Sargento Farru, Carla Zambelli, eu acho que nós não queremos mais gente usando droga no Brasil. Muito pelo contrário, tem que restringir ao máximo, proibir ao máximo, como foi feito com o cigarro, para que nós diminuamos o número de consumidores e não tenhamos mais pessoas moribundas por aí, perdendo neurônios, pessoas viciadas, dependentes químicos dessas drogas. E o meu discurso, eu repito, não é ideológico, é técnico-científico. Eu sou médico e falo com propriedade sobre esse assunto. Sou médico, sou professor universitário, sou médico-legista e sou palestrante anti-drogas há mais de 15 anos. Então, eu falo com um pouco de propriedade por ter conhecimento, por ter experiência e repito, é técnico-científico e não ideológico. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.